Para você escolher o seu fogareiro, você tem que prestar muita atenção porque é uma escolha muito delicada. A primeira coisa que você tem que se preocupar é que tipo de combustível você vai usar. Lembre-se sempre que todo combustível é inflamável e é poluente. Não saia por aí jogando o que restar do seu combustível em lago ou em rio, em qualquer que seja o país que você vá. Um dos fogareiros mais simples que existe é esse daqui, nesse formato. Esse fogareiro aqui permite que você use álcool etílico, coloque o álcool aqui e o fogo faz o resultado de um tipo de combustão que vai aquecer você. O único problema desse tipo de fogareiro é que a vida útil do combustível que você coloca aqui não é muito grande. Ou seja, cada tipo de prato que você preparar, você vai precisar recarregar esse combustível. Esse fogareiro aqui, ele já é um pouco mais incrementado. Ele permite que você faça vários pratos seguidamente sem que se esgote rapidamente o combustível. O combustível, ele é vendido separadamente em botijões. Cada vez que você furar o botijão, você vai necessitar usar ele até o final. Ele não é reaproveitado. Esse fogareiro aqui, ele já é um pouco mais sofisticado. Ele permite que você faça várias refeições e você utilize vários modelos de gás. A grande vantagem dele é que o modelo de gás permite que você tampe-o, carregue-o e utilize depois em outro local ou posteriormente. O vazamento dele é muito pequeno e ele pode ser carregado na mochila sem problema. Esse fogareiro aqui é para um uso muito mais profissional. Ele é um fogareiro bem sofisticado. Porque ele utiliza combustível muito mais inflamável e ele é indicado para um lugar em que faz bastante frio e que venta bastante. O único problema desse fogareiro aqui é que uma pessoa não habilitada pode deixar vazar o líquido e poluir o meio ambiente. O único problema desse fogareiro aqui é que você tem que fazer.